Olá, pessoal, aqui é o professor Gringues do canal omatematico.com e dando prosseguimento, então, derivação implícita, iremos resolver mais um exercício achando a derivada em relação a x, mas é um exercício onde não é possível isolar o y. Então, vamos ter que fazer uma coisa chamada derivação implícita, conforme a gente viu no vídeo anterior. Não custa dar uma relembrada, nós vamos usar essa nomenclatura para derivada, justamente porque deixa bem claro em relação a quem eu estou derivando. Conforme a gente já viu, aqui em cima pode variar em uma mesma equação, podemos ter y, z, t, qualquer outra letra, mas esta aqui, em uma mesma equação, vai ficar fixa sempre. Geralmente, se deriva em relação a x, mas não necessariamente. Vamos, então, derivar aquela equação em relação a x, lembrando isso aqui que a gente já explicou no vídeo anterior. Bom, então, vamos começar a derivar. E vocês podem observar que tem variável x e y. Usando, então, aquele nosso conhecimento, vamos derivar em relação a x. Então, começando essa primeira aqui, o 4 é uma constante e permanece, então, na frente. Aqui está, a gente passa para frente o 3, subtrai um lá de cima. Como é em relação a x, eu vou colocar em relação a x, então, derivada de x em relação a ele mesmo, que é x. Não precisa colocar, porque isso aqui vai dar 1, mas como eu quero ser didático, eu vou colocar para vocês entenderem. Derivando agora y em relação a x, temos y elevado a 10. Da mesma forma, esse 10 passa para frente, aqui está, e subtrai um lá de cima, só que agora é derivada de y e não x, em relação, de novo, a x. Estão vendo? O x aqui permanece a mesma variável fixa, o de cima pode ir variando. Do outro lado, nós temos agora o seno, e derivada de seno, sabemos que é cosseno de x. Mas como é x a variável em questão, nós vamos fazer o quê? Derivada de x em relação a x. Agora, o último que nós temos é y aqui, a derivada de y é 1. E, novamente, como estamos derivando y, fica a derivada de y em relação ao x, que é sempre constante. Derivada de 3 é zero, nem precisa colocar. Então, aí está, derivamos tudo em relação a x. Agora, vamos passar limpo para simplificar. Esse 4 e 3 pode virar 12, esse 3 menos 1 pode virar 2. Bom, aí está, executei o que eu disse, 4 vezes 3 é 12, 3 menos 1, 2. E este dx, dx, que é importante ressaltar, é 1. Uma coisa dividida por ela mesma é 1. Então, nem precisava ter colocado 2 vezes 10 dá 20, 10 menos 1 dá 9. E aqui não é 1, dy, dx tem que deixar, porque é exatamente o que eu quero encontrar. E aqui, dx, dx é 1 novamente, e aqui dy, dx também deixa, precisa colocar. 5 vezes 1 é 5. Zero não precisa colocar. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o mesmo lado tudo que tem dy, dx, porque eu quero isolar isso. E aí, nós vamos começar a pensar em colocar em evidência. Então, este já está do lado de cá, e este aqui passa para o lado de cá. E este que não tem dy, dx passa para o outro lado. Ok, uma vez que eu fiz o que eu acabei de anunciar, coloquei este junto com este aqui, e este para o outro lado. Uma coisa que é comum, eu posso colocar em evidência. Então, vamos colocar em evidência o dy, dx, para poder isolar. Aí está, então, colocado em evidência dy, dx. Finalmente, este que está na frente multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. E, finalmente, isolamos, então, dy, dx, que é o que foi pedido. Bom, e finalmente, aí está, então, a derivada de y em relação a x. É isso aqui. Veja o que ficou também em função de y. Tudo bem, derivação implícita tem disso. Não é só o x que vai ficar do lado de cá. Mas, enfim, achamos a derivada, então. Aí está. No próximo vídeo, eu darei prosseguimento a este assunto. E para se manter informado, inscreva-se no canal, não se esqueça de acionar o sininho, clique no positivo, divulgue com seus colegas e também ao seu professor. Até o próximo vídeo.